Salve, salve, família Gnobre! Hoje eu tô aqui começando mais um videozinho pra vocês E mano, no video de hoje eu vou fazer algo bem legal Eu vou fazer a caixa misteriosa, mano Eu já vi muita gente fazendo esse tipo de video Muito gringo, muito brasileiro E eu resolvi fazer agora a minha versão, a versão light, mano Então, antes de começar o video, mano Deixa o seu like, compartilha, que é muito importante, mano Você compartilha no video, vai pra mais 1 milhão de pessoas E não esquece de se inscrever, mano Eu vou agora, mano, comprar algumas coisas no mercado e na farmácia Pra mim fazer alguma coisa que eu sei que eles, mano Eles não vão querer pegar, eles não vão querer tocar, velho Vai ficar muito legal Os meninos foram gravar, o Renato, o Romulo, o Léo, foi todo mundo Então eu vou fazer enquanto eles chegam e já vou deixar tudo preparado E pra isso, mano, eu vou precisar de ajuda de alguém pra poder ir Porque eu ainda não tirei a carteira Eu ainda tô pensando, mano, se eu vou tirar a carteira esse ano Se eu for tirar, mano, eu vou fazer alguns videos, tipo, treinando de moto Pra mim já ir craque no bagulho, tá ligado? Então, eu vou precisar da ajuda do meu pai Pai, você pode me ajudar aí a comprar umas coisas? Eu vou pagar, relaxa que eu vou pagar E se pá, a gente ainda vai comer um negocinho, beleza? Onde que os moleques foram aí? Não faço a mínima ideia Não tenho ideia? Não Eu acho que eles foram gravar de moto Então, eu espero que tenha tempo que eles voltarem E você também vai participar da caixa Quero ver se você vai descobrir o que eu vou fazer, mano Mas provavelmente vai ajudar em uma das coisas Então você vai sentir a textura de algo que não é tão normal você pegar assim Tá bom? Então, bora lá comprar umas coisinhas E daqui a pouco eu volto, mano Vim aqui na farmácia comprar um bagulho pra poder fazer essa experiência, mano Porque sem isso não vai funcionar de jeito nenhum Depois tem que passar numa papelaria pra poder comprar a cola Que daí a experiência vai estar totalmente completa, mano Será que aqui vai ter o que eu preciso? Não Você que mãe dessas paradas? Eu não sei se aqui vai ter Meu pai falou que ia ter Eu não sei onde compra essas paradas Pra mim era em casa de construção Mas ele fica aqui dentro Então eu vou lá conferir, né, mano? Nessa aqui não tinha, mano A gente vai ter que ir na outra Que é aqui do outro lado da rua Na concorrente Porque não tinha água florecada, mano Cheguei aqui em casa, mano Já comprei tudo de comprar Fui numa loja Comprei cola pra poder preparar tudo E agora eu vou achar novas coisas pra colocar na caixa Pra não ser logo de primeira, tá ligado? Mas vai ficar muito da hora Eu vou fazer tipo uma slime, tá ligado? Que a textura é bem diferente Mano, a hora que eles colocarem a mão, mano Eles não vão descobrir o que é E vai ficar apavorado Pelo menos eu acho que vai, né, mano? Então, se inscreveu no canal Que agora eu vou ensinar a vocês Como fazer uma slime Pra poder trollar seus amigos, beleza? Eu vou começar a fazer agora a slime Pra já tirar pronta ela E tentar achar novas coisas aqui em casa Pra na hora que fazer o tato Alguém tentar adivinhar Ou ficar com medo, mano Eu vou falar que tem até animal Falar que tem barato Tem um monte de coisa Vai ser a slime que vai ser a grande pegada, tá ligado? Eu vou ensinar a vocês como que faz Fechou? Pra começar, mano Você tem que tacar uma colinha dessa Praticamente inteira Mas se você tiver cola transparente É melhor ainda Essa aqui vai ficar branca Se você tacar uma transparente Vai ficar transparente, né? Pode tacar tudo mesmo Eu vou abrir isso aqui uma vez Espero que eu lembre como que faço Porque eu fiz isso aqui Há muito tempo, mano, no canal Nossa, acho que não vai dar Pra colocar tudo, não Vai Vou deixar despejando aqui Ai, meu Deus Você vai precisar de uma colher De bicarbonato de sódio Uma colherzinha só, mano Já tá ótimo Vou colocar aqui Uma colherzinha Aí, ó Metade de uma colher Vou ter que amar um pouquinho Pra alguém ficar louco mesmo Mano, acho que eu comprei poca cola, hein? Ah não, agora caiu mais Mas eu vou deixar aqui despejando E seguinte, mano Você pega um copo cheio E coloca uma colher De sabão em pó Mas você vai precisar De bem pouco, mano Então, ó É duas colheradinhas Só de sabão em pó E o bagulho já tá top E agora eu vou mexer Agora você mexe Isso aqui Mexe pra caramba Agora, mano Eu vou tacar a água aqui Pra começar a dar um ponto nela Tá ligado? Ó Vou tacar algumas gotinhas aqui E o bagulho vai virar Tipo uma borracha Vai começar a mexer Ó lá Ela já começa a dar um ponto legal Tá ligado? Vou tacar mais Mexer bastante Pra o bagulho Crudar mesmo Senão Não funciona Rapaziada, é o seguinte Já preparei aqui o cenário Eu vou chamar um por um da casa, mano E tem uma novidade Pra quem ainda não viu o vídeo do meu irmão Tem um novo morador Que é o Renan Mas saca só como que ficou A caixa, velho Aqui vai ser onde eu vou colocar as coisas Bem aqui E aqui tem a entradinha só da mão Então a pessoa vai chegar por trás E não vai ver o que tem aqui Tá ligado? Eu separei três pequenas coisas, mano Essa aqui vai ser a última Que eu tenho certeza Que eles vão estranhar Tem isso Tem aquilo ali Eu quero ver a reação de todo mundo, mano Eu vou chamar o primeiro participante Pra ver se ele vai descobrir Essas três coisas, mano E a última eu tenho certeza Que ele não vai adivinhar de jeito nenhum, mano Uma tá fácil Que é bem simples A outra vai ficar um pouco mais complicado Mas a última, mano É impossível da pessoa descobrir Se ela nunca brincou, tá ligado? Então eu vou chamar o Renan, velho Ô Renan Vem cá Tem um desafio Pra propor pra você, mano Vem cá comigo Vem cá comigo Você me conta? Conta Seguinte, mano Tem três coisas naquela caixa pequena Se você adivinhar o que tem São três coisinhas Tá Você vai ser companhador E tem que falar com os moleques Pra ver quem vai acertar mais Fechou? Fechou Mas é tipo coisa... Vou me assustar ou não? Pode ter bicho Pode ser que tenha Pode ser que não tenha Aí já me preocupo mais, mano Vem cá Vem aqui atrás da caixa Tá bom Fica atrás dessa caixa Vai ter esse buraquinho Pra você pôr sua mão Mas você não pode ver, mano Por aqui, é bom É Então eu quero ver Eu vou colocar o primeiro item Se você acertar Você já vai estar com o ganhador Porque ninguém ainda brincou Você vai ser o primeiro Vou colocar a coisa mais fácil Pro mais difícil Beleza? Eu tô com medo Tá com o quê? Tô com medo Tá com medo? Beleza Ó, vou colocar a coisa mais simples, mano Que é isso aqui Se ele não acertar É impossível, mano Vou colocar bem aqui pertinho Pode começar, mano Se acertar Pode, pode pôr a mão Quero ver se você vai conseguir acertar Tá mais pro meio Cuidado que pode morder, mano Não pode, não Não tem coisa viva, não? Não Não esse Não sei se é esse Caralho Olha, o negócio pelo mundo Peludo? Como assim, mano? Você pode pegar a mão Ele é bem bonzinho É muito ruim você Tocando uma coisa que você não conhece O que você acha que pode ser? Já sei, já sei O que que é? Dizem que eu acertei É um pão, mano Acertei Acertou Eu falo peludo Você pensou que é um rato isso aqui, mano? Não, porque eu acho que eu toquei aqui Eu peço tipo pelo, sabe? Com ascova Não sei Agora eu vou ir pro segundo item, mano Mas, ó Não pode falar pra ninguém da casa, mano O que é isso? Beleza? O segundo item é um pouquinho mais complicado, mano Pode ser um milhão de coisas Nem vou fazer barulho Senão vai dar de cara Pode pegar Esse aí é complicado, mano Mais um pouquinho pra lá Todo mundo fica com receio Todo mundo Ixi Pode segurar Esse aí tem que segurar com força É algo cilíndrico Não, esqueci É um pacote de bolacha aberto, hein? Eu tava comendo Acertou É um pacote de bolacha mesmo Esse é o que eu tava comendo Agora foi Agora vai pro mais difícil, mano Se você acertar esse aqui Cara, você teve infância Agora vai pro mais difícil, mano Mais complicado Ixi O bichinho já tá meio Ele tá meio bravo, mano Agora ele tá meio bravo Pode ir Esse tá bem no comecinho, mano Bem no comecinho Vou devagarzinho Pode devagar Cuidado que ele é um pouco bravo Ixi Ele tá meio frio Eu tô com medo Parece que é gelado Ou não Ele é meio geladinho Não, não Pode ser Pode ser cobra, mano Cobra Não, pode Tenta Tenta Até descobrir o que é Que garoto Ah, não Mas eu tô com medo Tô com nojo Ele tá uma textura Meio ruim, né? É o meio de proteção dele O que você acha que é? Não, não sei Ó Você acertou dois Você acertou dois O último você não vai conseguir acertar Mas fez muito sucesso Há um tempo atrás Com um youtuber aqui de Londrina Ah, não Com essa pista aí Com essa pista aí Eu acho que eu descubro agora O que que é? Vai, ó Você já acertou duas E desistiu na outra Então essa aí só vai desistir Com a pista Aquelas amoeba É a amoeba caseira Tipo, é uma slime na verdade Pode pegar Pega pra você ver Ela já é endureção Nossa, velho É, eu vi dojeito aqui Tá uma textura de, sei lá Vai sair Ó a mão, gente Fica molhadona, né? É porque é água com cola, tá ligado? É pura mistura Não me entendo Seguinte, mano O Renan acertou dois Errou no último O que eu falei, mano O último é o mais difícil Porque não tem como descobrir, tá ligado? Porque dois são comida E um não tem nada a ver Agora eu vou tentar chamar o Léo Ou o Renato Pra ver quem vai ganhar O Renan já tá ganhando disparado Porque acertou dois Acertou dois Acertou dois Acertou dois Ele não acertou o último O último é mais complicado Então eu quero ver se você consegue Mas é de comer? Ó, que nem eu falei, mano Pode ter bicho Pode não ter Fechou? É, pode ter bicho Não pode Não sei Pode ser que sim Pode ser que não Beleza? Então eu vou começar Vai um pouquinho pra trás Senão você vai conseguir ver as coisas Beleza? Vou pegar Que nem eu fiz, mano Do mais fácil Do mais difícil Beleza? Tá, beleza Ó, esse aqui você tem que tomar cuidado, mano Se não Esse você tem que tomar cuidado Senão pode te assustar Meio de morte Hum, pode ser que sim Pode ser que não, mano Mano, de argonquia, né? Tá bem aí Creio, mano O que você acha que é, mano? Você pode pegar na mão Pode apalpar Pode fazer o que é Mas tem que tomar cuidado Pra não comer Que sapo Mano, é um pão Certeza? Certeza Você tem a satélite, eu sou Pão Então, pode soltar Pode soltar, pode secar Pode soltar Certeza que é mesmo? Tem tempo de mudar É bom Acertou Acertou Agora vai vir um Um pouquinho mais difícil, mano Ó, esse aqui mesmo Esse aqui tem que tomar cuidado Esse aqui tem que tomar cuidado Ele morte? Pode ser, mano Ele tem que tomar bem cuidado De tomar O que você acha que é isso? O Renan acertou E do cogal Bolacha Agora vai pro mais difícil, mano O mais complicado Isso aqui Se tu acertar, mano Sério? Vai Quero ver Um pouquinho Um pouquinho É uma textura diferente, né? Não, vai ser de cheiro dessa mão Cheira a mão, cheira a mão pra você ver É um cheiro forte O que você acha que é? Tomou barriga Pode ser aquelas lesmas, tá ligado? Tem cheiro de sabão, mano Sabanete É Você lava com ela aí? Lava aí Fala com a cheirosinha Que textura que tem? Mano, parece uma carne Uma boicinha Então é uma carne? Você acha que é uma carne? Uma carne Uma carne? Pode ver o que é Pode puxar Você errou, mano É uma slime Agora você e o Renan Tão empatados, mano O Renan acertou as duas primeiras Que é muito simples O cheiro é de sabão, mano É porque usa sabão isso aí É porque ela já endureceu, tá ligado? Tem que tacar um pouquinho mais de cola Pra ficar filé, tá ligado? Ó, o Renan O bocinha empatou com você, mano Você errou também? Ele errou na última Errou na última O que você não quer? Sei lá, mano Será de carne? É, você quer a carne? Sério? Eu nem imaginei o que fosse É porque quem tá brincando agora É o pessoal mais jovem, tá ligado? Então isso aí vai ser difícil Agora eu quero ver o Léo Se ele vai conseguir acertar, mano Só falta dois Como que o Léo faz? Só que ele pega aquele negócio ali Como que é? Rapaziada, eu chamei mais um participante É a vez agora dele Do Renan Ó, quem tá empatado Tá o Renan que acertou dois E tá o Boquinha que acertou dois também Tem três itens Eu vou fazer igual pra eles Começou do mais fácil Pro mais difícil Vai ter um problema Pode ser que tenha um bicho Pode ser que sim Pode ser que não Tá bom? Beleza? Beleza, vai começar agora Pelo mais fácil Vamos um pouquinho pra trás Vai, eu vou pegar aqui O mais fácil Vai, pode vir Quero ver você acertar Dessa vez Não, não pode olhar Tem que ser daí Pode colocar a mão Você foi o único que não ficou com medo Um único Pão É, você acertou O mais fácil É um pão Esse é o mais simples Ó a produção aí Tá sem carbo Aí pessoal Agora vai tentar descobrir o segundo Tá Agora é o segundo item Tenta, quero ver E esse aí faz Tec, tec, tec Ih É meio cilíndrico É o mais simples Você, o Renan e o Boquim acertaram Agora você vai tentar desempatar Vamos lá Se você acertar Você já tá ganhando Vamos? Duvido que vai ser Não, você não pode olhar Não, eu já fiz Já Já fez É difícil Vai Quero ver se você Mano, esse aí é pequenininho Cuidado Sério, cuidado Que, que barulho que foi esse Mano, não é a moeda Porque é uma moeda mais grossa Como, eu acho que você tentou fazer um Smile, Smith, qual que é o nome? Como? É, deixa eu lembrar Tem que acertar o nome É quase isso Slime Slime, ó Você acertou Conseguiu achar o mais difícil É que ela endureceu Ela endureceu Se passa o tempo Ela endurece Não, agora falta o Léo Se o Léo empatar Daí Léo Ó, o Renan acertou Então ele tá na frente Do Renan e do Boquim Agora falta o Léo Se o Léo acertar Aí ele empata com o Renan Daí fica como dois ganhadores Porque não vai ter prenda Não tem como eu dar prenda É só você jogar um na piscina Escondido, né, mano Léo Oi Olha Léo, eu tô com medo Os moleques O ruim é você não ver O que você tá pegando Quê? É, esse é complicado Ó, o Renan Eu não entendi, pera Vai ter, tem três O que vocês vão montar Saindo lá Ninguém Aí eu não tô com medo De vir aqui, mano Falaram que colocaram a mão Um bagulho aí Eu não quero colocar a mão Não sei ver, não Você pode ser um ganhador O Renan e o Boquim Empataram com dois acertos E o Renan acertou os três Então agora é só a chance De ganhar, mano Tá bom Vai, vai pra trás Daquela caixa ali Porque daí eu vou colocar os itens Beleza Ih, rapaz Vá um pouquinho pra trás Que eu tenho que colocar as coisas aqui na caixa Beleza Tenta Essa aqui é o mais fácil Beleza Tem uma entradinha bem aqui, ó Quero ver se você acerta Um pouquinho pra trás Aí, ó Um pouquinho mais pra trás Vai ser? Aí Que isso? Pode pegar Pode apalpar Pode fazer o que você quiser Um pão Acertou Primeiro é o mais fácil Primeiro é o mais simples Todo mundo acertou? Todo mundo acertou o pão Aqui mesmo Pensei que tava bem Não, é o mais fácil Agora vai pro mais Pro mais complicadinho, beleza? Diz que eu tenho que fazer barulho Que senão Ele fica meio assustado O quê? Ele fica um pouquinho assustado Sai doido Vai, quero ver Tá aí um pouquinho pra esquerda Isso Ai, que negócio, gente Ai, que isso? Espera aí O Renato também acertou fazendo isso Como é a bolagem Agora é o mais complicado Se você acertar esse Você ganha junto com o Renato Você pode tentar Mas você não vai passar bem Ele pode tentar te morder Vai lá Coloquei Tá aí Ele é pequenininho Então você tem que tomar cuidado Senão você amassa ele Aí O que é isso? Tenta acertar Não Mano Eu tenho dois palpites Mas é muito nojento Eu vou danar no primeiro Que eu acho que é a mais certeza Pera aí Mano Eu acho que é pão molhado Mas Eu posso dar esse palpite? É um só Você pode falar os dois Mas você tem que colocar um só Como o certo Não, pera aí Pera aí Mano Que negócio nojento, velho Aperta ele Segura e aperta Ai, que nojento Não é pão Não, não é pão Tá, pera aí Mano Mano, parece ser uma massinha Só que é nojento Mano O que é isso? Tenta adivinhar, mano Tem uma chance só Só pode dar um palpite Mano, parece que eles Aquelas massinhas Que fazem em casa Mano Negócio nojento É isso? Não, mas tem que saber o nome O Renato conseguiu lembrar o nome Ele quase errou Não, não lembro Eu nunca fiz isso Mas eu já vi meus irmãos fazendo Mas É branco? É É É, elas não aceitam mais em casa Não, mas tem que saber o nome, Léo Você e o Renato acertaram, mano Vocês dão Nossa, que estranho Ela soltou uma aguinha Eu tô ligado que ela soltou uma aguinha estranha Então você Você e o Renato são ganhadores Ó, ficou Você e o Renato O que que vai ganhar agora? Vai ganhar Meus parabéns Ah, muito obrigado Ó Muito obrigado O boquinho, Renato, vai ficar E você e o Renato Tem um cheiro forte Tá Cadê a bolacha? A bolacha tá aqui dentro Você pode pegar Se eu sei que você quer comer Não, Kai, não Eu não preciso disso Não A bolacha tá aqui A bolacha tá aí Aqui Falou? Falou, velho O cara destruiu o cenário Se eu quisesse brincar com outra pessoa Eu não ia conseguir brincar Mas foi esse o vídeo Se você gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo Por favor Por irmão Por primo Pra todo mundo Que é muito importante Se inscreve no canal Tamo chegando a quase 500 mil inscritos Então, mano Valeu Até a próxima Beijão no coração E tchau